Salve, galera! Bodão na área pra trazer mais um vídeo da série Metroid. Em vez da gente ir pro Fusion, que seria o próximo passo aí da saga Metroid, né, a gente vai dar uma paradinha num jogo que a Nintendo não quer que você saiba que exista. Então, fica ligado aí, porque a gente vai falar de Another Remake of Metroid 2. Certo que foi e é aí um fanade, tá? Atualmente ele é cuidado pela comunidade. O cara parou na versão 1.1 e atualmente ela tá na versão 2.4. Eu não sei quais são as novidades, eu já joguei algumas vezes esse fanade, mas eu não sei o que tem de novo, vamos ver juntos aí. Então fica ligado, se você gosta do nosso trabalho, desce aí, se inscreve, deixa o joinha e comenta o que vocês estão achando desse novo formatinho, tá certo? Então, sem mais delongas, solta essa vinheta! Beleza, pra quem não se lembra da história, Metroid 2 se passa, obviamente, depois de Metroid 1, onde a Samus foi até o planeta Zebes pra frustrar os planos dos piratas galácticos aí, né? Os planos da Mother Brain. E lá você descobre que os piratas espaciais estão usando os Metroids aí como armas biológicas, né? E é isso. A esse ponto da saga a gente não tem muita história, tá? O que acontece depois é que a Federação Galáctica acaba... E aí aparece aí a reunião da Federação, muito legal, porque a Federação sempre foi um mistério, né? Quem são os membros, onde eles estão situados. Mas a Federação Galáctica, ela acaba acreditando que os Metroids são um perigo pro universo, né? Como um todo. Então o que acontece? Eles mandam a caçadora de recompensas, Samus Aran, pra ir lá fazer a limpa no Metroid... No Metroid. Pra fazer a limpa no planeta dos Metroids, o SR388. Na verdade, durante a história que a gente fica sabendo pelo manual do Metroid 2, eles mandam um time pra esse local, pra fazer a geral, pra fazer a limpa. Esse time não envia uma resposta, depois de um tempo se perde a comunicação. Eles mandam um time de resgate, e esse time de resgate também perde a comunicação. E aí, sim, eles enviam a caçadora de recompensas, Samus Aran, porque ela é tipo a Ultimate Weapon, vamos dizer assim, da Federação Galáctica. E essa animação da nave chegando no SR388 é incrível. No site, eu vou mostrar aí pra vocês, tinha uma foto, uma imagem, mostrando aí como era o jogo original e como ficou. E, cara, é lindo, tá? O cara, ele pegou elementos aí de Metroid Zero Mission, Fusion. E de cara, você vai ver que tem muita, mas muita modificação. Você vê aí, ó. A Samus consegue, se você segurar um dos botões do controle, ela consegue dar um Moonwalk, né? Mirando, continua mirando e tal. Eu não utilizei muito na minha jogatina, mas, cara, dá pra você fazer. E com certeza tem gente que faz milagres com essa habilidade, né? Que é uma habilidade do Super Metroid. Então, você vê que eles mesclaram, né? Super Metroid com Fusion com Zero. Ficou muito bom. Ali, não sei se deu pra perceber, eu vou voltar um pouquinho aí pra vocês, mas eu não tô encontrando o botão que mira pra diagonal pra baixo. E aí o jogo me dá uma dica ali embaixo, aparece rapidinho, tipo, ah, se você apertar tal botão, ele vai mirar pra baixo. A Samus mira pra baixo. Uma dica, cara, eu vou deixar várias dicas aqui durante o vídeo, tá? Mas uma dica é, utiliza controle. Se você tiver um controlezinho, seja ele de Xbox, Xbox 360, Playstation, usa, porque vai valer a pena. E aí tá o nosso primeiro Metroid. Nesse jogo, pra quem não se lembra, a gente tem evoluções dos Metroid, né? Toda a cadeia evolutiva do Metroid. E perceba que quando aparece aí um inimigo novo, né? No caso, o primeiro Metroid, também aparece um log lá embaixo. Esse jogo é cheio de logs, vamos dizer assim, né? São arquivos de texto onde explica coisas sobre tudo. Sobre a paisagem, sobre os inimigos, sobre tudo. Além do jogo estar muito bonito, você tem uma... como que eu posso dizer? Ele foi ampliado, ó lá, new login entry. Aí você aperta, ele vai explicar sobre os earthquakes, né? Toda vez que você zera o contador de Metroids que tá ali, vai aparecer, vai diminuir a lava em algum ponto do jogo e você pode avançar pra próxima área, tá? Conforme o vídeo for passando, eu vou mitigando isso. E, claro, a gente tem um mapa! Cara, isso é incrível! Metroid 2 com mapa é, ó... Uma delícia! E o cara e a comunidade fizeram um ótimo trabalho. O planeta continua, assim, gigante, tá? É o maior mapa, assim, de longe pra mim. De longe de todos os jogos que eu joguei 2D. Porque eu me incluo naquela categoria de players que gostam do 2D. É... É o maior mapa que tem. Não tem outro mapa maior que esse. Aqui você já vê que você vai ter aquela mecânica com água. No 2 já não tinha isso, tá? Então a gente vai... Provavelmente vai ter a Gravity Suit também aí pra poder alcançar. Você percebe também que ele já começa... A Samus já começa com 30 missus, a Power Suit e o Grab... É... Grapple... Não é Grapple Bean, né? É o Grab... Não sei das quantas. Eu vou deixar o nome aí, mas... É uma habilidade do zero onde ela pode se agarrar. Na... Nas quinas das paredes. Isso é muito bom. Porque ajuda muito a alcançar lugares pequenos onde você tem que utilizar a Morphin Ball. E olha como estão as sprites desses inimigos. Meu Deus. Olha isso. É incrível. 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 Muito bonito mesmo. Não só pelo fato de ser um jogo de PC, mas você percebe... E pra quem não assistiu a minha análise de Metroid 2, eu vou deixar no card aí. Mas você percebe que o time de desenvolvimento de Metroid 2 podia ter feito melhor com pequenos detalhezinhos, vamos dizer assim, tá? Olha esses inimigos, cara. Olha a diferença desse cara pro cara original, mano. É uma diferença muito, muito, muito grande mesmo, assim, tá? Muito grande. Querendo ou não, os controles são muito bons, muito precisos. E pra quem tá jogando muito Super Metroid que nem eu, é um pouco difícil você se acostumar. Com o tempo você se acostuma. E aí você vê que ali tem uma parte que... Meio suspeita, né? Pra mim foi meio suspeita. Ó, você já vê que aí a gente já entrou no setor 2, né? E o mapa ali no minimapa mudou de cor, tá vendo? De azul ele ficou aquele verde, meio verde água, tal. E a paisagem já mudou. Você já tem tijolinhos... Já não é mais, tipo, pedra bruta. Você já tem tijolinhos com uma estrada pavimentada. Aí você vê, ó, você tem uma mudança de tijolinho pra vegetação. Então isso poderia muito bem estar no jogo principal, sem você ocupar absolutamente nada de memória. É uma questão de desenhar, né? Você poderia desenhar essas ranhuras, né? Ou, por exemplo, essas plataformas de pássaros, elas poderiam estar desenhadas também, entendeu? Era uma questão de, tipo, o cara sentar e desenhar lá na... fazer a pixel art. Você vê que os inimigos, eles estão modificados, mas nem tanto, né? Esses aí, por exemplo, continuam pequenininhos e continuam dando trabalho, né? A Samus, ela tem dois quadrados de altura, né? Aí você vê, ó, tá escaneando, olha lá, ó. Press Login. E aparece, ó, Golden Temple. Então aparece um escritozinho em cima. Que também eu acho que não seria muito difícil de fazer no Game Boy, cara. Não ocuparia tanta memória. Ah, sim. E aí vocês já percebem os primeiros robôs, né? Da raça Xoso. Vocês vão ver que tem muitos Xosos nesse planeta, né? Não Xosos. Dos Xosos. Da cultura deles. E aí ele chupinhou mesmo as sprites do Metroid Zero Mission ali na cara dura mesmo. E olha lá. Bombs. Bombs. O mais legal de tudo é que o jingle do item adquirido, como vocês viram aí, vai tocar toda vez, mas você pode interromper ele a qualquer momento. Então se você quiser ouvir, você escuta, senão você aperta o botão e segue em frente. Isso pra fazer speedrun deve ser assim, ó. Uma delícia. E você vê que esses robôs, quando eles explodem, eles soltam tipo uns caquinhos assim, né? Tipo, voa ferro pra tudo que é lado, mostrando que eles são robôs de fato. Mano, eu achei isso incrível. Aqui eu tô tentando descobrir por que que tem esse bloco de cor diferente. Eu sempre esqueço. Eu já joguei esse jogo, mas eu, de verdade, esqueci. Outro detalhe muito legal também que tem de novidade é que você consegue fazer a Morphin Ball com um botão. Então você aperta um botão, assamos já a Morph automaticamente. Isso é muito bom, cara. Que é ali em cima. Depois eu vou passar ali. E aí a gente vai pegar o quê? Charge Beam. Então aqui também tem essa novidade. A gente não vai, como que eu posso dizer, escolher. Não tem que escolher entre Wave Beam, Ice Beam. Não. Você vai misturar todas as Beans igual em Super Metroid. Acho que, ó, deixa o jogo muito melhor, muito mais fácil, né? Eu acho que ele ainda é fácil igual o 2. Alguns inimigos ainda sofrem com a mesma burrice artificial do original. Mas pra aqueles que gostam de bagulho hardcore, tem como selecionar a dificuldade de hard logo de começo. Então tá muito fácil. Bota no hard, mano. Bota no hard e seja feliz. Aqui a gente seguiu um pouco mais adiante, né? E eu achei muito interessante que tem esses inimigos aí, né? Que eles não servem muito pra nada no Metroid 2. Você vê que ele é imune com todas as minhas armas. Mas o interessante que vocês vão ver durante essa série é que eles vão mudando de acordo com o ambiente. Então, aqui é pedra bruta, então ele tem essa pedrona em cima da cabeça dele. Mais pra frente vocês vão ver que tem outros biomas. Eles vão estar de forma um pouquinho diferente aí. Nessa primeira parte eu ainda fiz um pouquinho de backtracking. E aí eu voltei naquela parte onde tem a pedrona e encontrei essa garra, né? Quando você atira, você energiza ela. E aí sim, ela se move e revela aí pra gente o nosso primeiro Energy Tank. Que, cara, também a questão dos itens que você adquire, tipo tanque de míssil, tanque de energia, eles reformularam os ícones, vamos dizer assim, né? Os spritesinhos. E tá muito mais bonito, muito mais enxuto, né? O jogo todo ele parece um pouco menor, né? O que era um problema, por exemplo, no Metroid 2, onde as sprites eram maiores, mas você ficava sem visão de nada no jogo. Aí você tem que acertar 3 pra abrir essa segunda pedra, né? E ela não só abre, mas como ela toma um local estratégico aí pra você utilizar ela de escada e poder chegar ali no Energy Tank. E aí logo de largada você já consegue 2 Energy Tank. Vem cá, meu filho. Vem. Dá oi pro povo. Ah, Indora. Oi, eu sou a Indora. Muito prazer pra vocês. Vai pra lá, vai. Que eu sei que você quer ir pro chão. Ah, você não quer ir pro chão? Você quer ir pro sofá? Então vai pro sofá. Ah, aí eu... Lembro que tem esses botões, então você aperta o... O que seria o B, ou bolinha, no controle do PlayStation, e ele fecha o mapa pra mostrar outras opções aí. A armadura da Samus e tem muita opção. Meu Deus do céu, como tem opção nesse jogo, cara. Tem muita, muita, muita opção, tá? Tem uma questão de tradução aí também, que eu vi que foi feito por fãs, obviamente. Mas... Depois eu deixo lá pra vocês. E eu não quis usar porque às vezes as traduções não ficam muito boas, né? E aí eu comecei a utilizar algumas shaders pra gente ver. Então vamos ver as shaders. Essa é a verde oliva, tá? Aqui a gente vai ter o nosso segundo embate com o Metroid, ó. Você vê que fica um pouco difícil de perceber o que que tem pela frente, o que que é o... Por exemplo, se o chão ali é espinho mesmo. Fica muito mais fácil quando tem todas as cores, tá? Os Metroids aqui, em questão, eles ficaram... É... Um pouco melhores em questão de inteligência artificial. Você vai ver que tem... É... Mais de uma evolução, vamos dizer assim. Eles meio que criaram umas... Subetapas de evolução. Então esses Alpha Metroids, você vê que aquele em específico ele não tinha patinha. Mais pra frente vai ter uns que ainda não são o beta, mas eles têm patinhas. E esses conseguem dar um... Um dash pra frente pra tentar te acertar. E essa aí é a outra shader, que eu acho que é dark blue... É... Dark... Preto e branco, né? Dark white. E você tem um vermelho com preto, que é pra simular aquele videogame, o Virtual Boy, tá ligado? Que era da... Foi um console da Nintendo que não vingou muito. E você imagina por quê, né? Todas as cores são preto e vermelho. Cara, eu joguei isso aí por 5 segundos, cara. 5 segundos. Eu joguei só essa parte aí. E já me deu uma dor de cabeça, mano. Já cansou os meus olhos. Então, é... Cuidado quando for utilizar essa aí, preto e vermelho, que ela dá uma cansada no olho mesmo. O que mostra, de novo, por que que o Virtual Boy não foi pra frente, né? Seguindo em frente, a gente tem essa green. Essa green, ela também é bem menos agressiva aos olhos. É... Branco, preto e verde, né? Tons de verde. Você vê que a vegetação com verde fica muito mais destacada. Então, essa daí me agradou bastante até. Ó, você vê que os Metroids, eles são meio safados, mano. Você tem que utilizar ali, você tem que sempre acertar eles por baixo, né? Que é onde tá a barrigona deles ali, onde tem a parte sensível. Mas eles não deixam. Eles tão sempre vindo rasteiro. Sempre rasteiro. Então, você vai ver que a... A... Como que fala? A estratégia melhor aí é se utilizar de Damage... Que eu encontrei. É se utilizar de Damage Boost pra colar embaixo deles e poder acertar. Até onde eu joguei, essa tática funcionou, tá? Não sei se no Hard isso funcionaria. Porque eu não sei se o Hard, na verdade, é só um aumento de dano. Ou se eles têm um acréscimo na inteligência artificial deles. Eu acredito que deve ter um acréscimo, sim. Essa Custom, eu achei que de todas as Shaders, ela é a mais legal. Eu não achei aonde você customizar ela, tá? Mas... Eu acredito que talvez seja um Custom que o cara customizou. Então, ele é azul com verde. Eu acho que dá um bom contraste. São só duas cores, né? Mas... Cara, desse jeito, é muito, muito melhor. Aí você vê, ó. A gente passou por toda a área 2, limpou todos os Metroids ali, ó. E agora... Ali, ó. Você percebe que onde tá o azul é onde a gente tem que descer. Que você vai encontrar em algumas áreas. Estão logo no começo. E aí, uma puta surpresa que é o primeiro chefe que não tem no jogo original. É o Uncente Guardian. Então, aí... Eu não vou traduzir tudo, mas o que tá escrito aqui, ele é um guardião onde... Se ele detectar que você pegou algum item das ruínas Shoso, né? Das ruínas douradas, ele trava você ali nessa parte. Vai tentar te matar. E você vê que ele tem um padrãozinho que é... Ele mostra a cor do golpe, né? Ali, ó. Roxo, ele solta essas bolinhas. O azul é o laser. E o verde, ele vai soltar... Ó, soltou roxo de novo. O roxo parece que é o preferido dele. O amarelo, ele vai soltar esse foguinho que bate no chão e espalha. E o verde tem essas bolinhas aí que só descem, né? E você vê que conforme você vai matando o chefe, a parede vai apertando. Então, não é uma questão de tempo. É uma questão de... Conforme você vai matando, o chefe, a coisa vai apertando pra você tomar mais dano mesmo. E, cara, esse chefe, ele foi feito pelo criador desse jogo. Ele não é oficial do Metroid 2. E, cara, é um chefe que, assim... Eu não acho que esse jogo seja difícil, tá? Mesmo o remake... Nem o original, nem o remake, ele não é difícil. Agora, com o mapa e todas as mecânicas novas, ficou mais fácil ainda. Mas é um jogo que é gostoso. Ele é desafiador sem ser ridiculamente difícil. E, ó, prova disso é que eu passei tranquilinho. E fica essa parte pra cima onde eu pensei será que tem alguma coisa pra cima? E tem. Tchau, 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 tchau Obrigado.